Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a estrutura de peões. A gente vai começar a falar mais especificamente sobre esse tema, que é um tema muito importante para você dominar o jogo posicional. Por quê? A maioria dos jogadores tem muitas dúvidas como jogar determinadas posições e as estruturas de peões especificamente, numa partida de xadrez, elas se repetem muito. Então você dominando como se joga cada tipo de estrutura, é uma garantia de que você vai saber durante a partida onde você deve colocar as peças, quais são os planos típicos, o que você deve fazer. Claro que isso é uma coisa que vai te dar uma base e, como eu sempre falo para vocês, o cálculo de variantes é o que vai dar estrutura para isso daí. Vai te falar o que é possível fazer, o que não é possível, como você vai concretizar seus planos. Mas entender as estruturas de peões é fundamental. Então hoje a gente vai falar de uma estrutura que é das mais conhecidas e que praticamente todo jogador de torneio durante sua carreira vai jogar inúmeras vezes, que é a estrutura de peão-dame isolado. Então essa eu diria que é a estrutura mais típica, mais temática de todas que a gente pode ver na partida de xadrez. Então o que é, vou falar aqui em alguns termos, mas o que é o peão-dame isolado? O peão-dame isolado é a característica da posição, que é o peão branco, que é geralmente das brancas, pode ser das pretas também. Está aqui isolado, quer dizer, não tem nenhuma proteção de peões ao lado. Certo? Então isso pode constituir uma força ou uma fraqueza, dependendo da colocação das outras peças. Por quê? Logicamente, se a gente for examinar a posição de uma forma mais rígida, esse peão é uma debilidade. Ele não pode ser protegido. Compara isso daqui com a estrutura das pretas. Que peão você atacaria das pretas daqui? Nenhum, né? Não se vê realmente nenhuma debilidade. Já esse peão aqui, como ele não pode ser protegido, imaginemos uma torre em D8 das pretas, um bíspio em F6, um cavalo em C6. Não tem o que fazer, né? O peão cai. Certo? Mas para isso daí tem um preço. Tem uma... As brancas vêm algo em troca. Que é a liberdade de peças. Na hora em que a posição das brancas é muito mais livre, o branco tem muito mais espaço para manobras aqui, certo? Então vai ser basicamente as posições do peão do homem isolado, que constituem uma luta de ataque contra defesa. O que o branco precisa fazer? O branco precisa concentrar peças e usar a iniciativa para atacar o rei das pretas, certo? Colocar o máximo de peças visando principalmente o rei. Enquanto as pretas vão tentar defender isso daí e atacar o peão das brancas. Então algumas estratégias básicas. Vamos lá. Quem poderia me dizer... Por exemplo, baseado nisso tudo que eu falei. Troca de peças. Quem vai favorecer nesse tipo de posição? Quem se arrisca? Hã? Preta. Favorece as pretas. Exatamente. É o que as pretas querem, né? Porque as brancas vão jogar com a iniciativa e vão jogar no ataque. Então quanto mais peças as pretas trocarem, melhor. Então praticamente todos os finais, salvo raríssimas exceções, são melhores para quem está jogando sem o peão isolado. Para quem está atacando o peão isolado, certo? Isso daí a gente vai ver uma partida famosa do Karpov contra... Duas partidas do Karpov que eu até passei para vocês. Contra o Spassky e contra o Kochnoi. Que é exatamente isso. É o modelo. Como você ataca o peão isolado. Então, digamos, o sonho do joelho das pretas é o seguinte. Trocar algumas peças. Bloquear o peão isolado. É o melhor bloqueador. Vamos botar um bispo das brancas aqui, só para botar a posição ideal total das pretas, né? Esse cavalo bloqueando é esse bispo péssimo aqui, né? Então trocar e atacar o peão isolado. Em algum momento, as pretas podem substituir esse bloqueio. Digamos que tem uma torre aqui. Uma posição assim bem infeliz para as brancas, tá? Mas tudo bem. Eu vou botar até o rei longe. O rei das pretas aqui já, feliz. Vou botar ele aqui. Então, por exemplo, uma posição dessa seria a verdadeira tragédia de ficar branca, digamos, né? Seria a verdadeira tragédia. Então, os pretas trocaram as peças, os brancos não tem mais nenhum ataque. O cavalo bloqueando uma casa ideal, o bispo mal. Todas as vantagens. E aí é o momento que as pretas vão fazer. Substituir as peças para começar um ataque do peão. Por exemplo, já colocaram nessa posição. O cavalo pode vir para E7. A torre para D5 e o cavalo para C7. A gente faz uma substituição para começar um ataque montado pelo peão isolado. Então, esse é mais ou menos o plano das pretas. Troca de peças, bloqueio. É muito importante para vocês se lembrarem dessa posição do cavalo em D5. As pretas vão estar sempre fazendo essa manobra. Então, é muito comum, nesse tipo de posição, por exemplo, O cavalo é extremamente temático nessas posições de peão isolado. Passar o cavalo para D5 e fazer o máximo de bloqueio que puder. Certo? Eu vou botando alguns temas aí típicos para vocês irem entendendo a posição. Da mesma forma, vamos botar aqui bem abstratamente alguma posição de peças aqui. Não vou ligando muito para material, etc. Eu só quero para vocês entenderem mais ou menos a lógica da posição. Então, ignorem que o peão está caindo, esse tipo de coisa. Da mesma forma, como a partida gira muito em torno também dessa casa de bloqueio em frente ao peão, o desenvolvimento natural das brancas seria sempre colocar um bispo em G5. Batendo no cavalo de F6, cravando esse cavalo e também evitando que ele vá feridos para a casa de D5. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de peças agora. Uma posição aqui bem tradicional. Seria algo assim. Também não sei exatamente o que eu jogaria aqui, mas só para ilustrar os temas, tá? Então tá, essa aí é uma posição clássica, que é um dano isolado, certo? Então, por exemplo, de acordo com o que eu falei, um dos nossos tipos para as pretas vai ser cavalo D5. Em algum momento, provocando troca de peças, botando o cavalo no bloqueio, etc. Outro lance típico, cavalo B4. Ataca o bispo, ganha tempo e o cavalo vem para D5. Conseguindo fazer o bloqueio. Certo? Planos para as brancas. Quem poderia me dizer qual o plano mais tradicional das brancas nessa posição aqui? Por exemplo, joga ou as brancas? Qual o lance mais óbvio, assim, para quem conhece a estrutura de peão isolado nessa posição? Então, o que acontece é o seguinte, geralmente jogadores de iniciativa, que gostam de cálculo, jogadores que gostam de sacrificar peças, etc., gostam de jogar com o peão isolado, porque tem mais mobilidade de peças, mais possibilidade de ataque, mais dinamismo. Jogadores mais posicionais, mais clássicos, etc., gostam geralmente de jogar contra o peão isolado, né? Tentar bloquear esse peão e ganhar. Então, tá, para o nosso treino de peão, de estrutura de peão isolado, eu vou usar um livro que eu comprei quando eu estive em Moscou. É um livrinho, vocês podem ver que é um livrinho muito novo, e vocês não vão encontrar nenhuma saraiva da vida, né? Mas esse é um livro muito interessante, que você mostra exatamente como que é o treinamento clássico russo, né? Porque esse livro aqui, ele só fala de posições típicas. Então, ele pega estrutura de peões, peão isolado, peões colgantes, ataque das minorias, centro assim, centro assado. E aí, ele pega e mostra 15, 20 exemplos de cada uma das estruturas, e no final de cada capítulo, ele te dá 30 exercícios, né? Então, é um livro espetacular, né? O cara que lê esse livro aqui, quer dizer, lê ou não vou falar? Porque para ler, você vai ter que saber falar russo, coisa que, por exemplo, eu não tenho nem ideia do que ele está falando aqui. Mas como eu já sei, pelo menos dê o nome dos jogadores, e sei ver a pontuação, etc. Então, dá para mais ou menos eu entender o que ele quer dizer. Mas, esse livro aqui é fenomenal para o nosso trabalho. Bom, então, vamos começar com uma partida do Spassky. Spassky contra o Antonovic. Bom, primeiramente, o que vocês acham? Quem está favorecido aqui nessa posição de peões ao lado, comparado, julgando tudo que a gente conversou até agora? O branco. O branco, por quê? Porque tem bastante peças. Tem bastante peças. Tem bastante peças. Tem um espaço. É, e fundamental, aqui, em todas as posições de peões ao lado, a gente tem que ter um foco muito concreto. O fundamental aqui, ó, as pretas esqueceram um pouco de proteger o rei aqui, né? Avançou muito na ideia do bloqueio no pão-cudão, mas se esqueceu de jogar o BISP7 e o ROCK, que é a prioridade máxima. Então, o que você já deve estar pensando aqui é uma forma de explorar isso daí. Quais seriam lances aqui que a gente deveria estar analisando de braços? O lance que vem à mente, assim, pra explorar isso? D5. Oi? D5. D5 é o lance mais bruto. Se não tivesse D5, a gente teria que investigar o lance como isso pro G5 ou que agora é 5, pensando em sacrifício, né? Mas D5 vem muito... É um lance que chama a atenção aí. Agora eu quero... Como que continua a posição? D5 pode falar o que você calcula, então, aí, depois dessa jogada. Para as brancas e para as pretas? Bom, o preto vai ter que tomar esse pião, né? Não pode tomar de pião que está cravado, não pode tomar com o cavalo de F, porque eu vou jogar o lance como A3, por exemplo. Não, você não vai... É, eu vou jogar o lance como A3, você está cravado, vai ter que jogar o cavalo C6, eu tomo D5 e ganho a peça. Tá? Acredito que, pra mim, isso toma D5, ou eu vou ter isso, ou vai ser bem parecido com o que eu jogo na partida, né? O lance natural é o cavalo de B, toma D5, tá? Descinho, ó, toma D5. Entregamos o pião, livre com bravo.